Música 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 Caramba Música Caramba Ô Denisse Não dá nem bater lá Música Tá abaixo Se abaixar É pior É Da Barbie O meu PC Só aceita Só roda Minecraft e pronto É nice Vai Denisse Caramba O cara tá lá em cima ruchado Música O cara tá ruchado lá em cima Lá perto do cachorro não que você sai da base Pra frente Tem alguém lá perto do largo Tem ele em cima e tem embaixo Cara Ainda tem O zero tá vivo ainda Ó tem Você tá na onda zero Tem um no largo Tem um no largo Tem um no largo Aí Morreu Aí ó Tinha 5 cara Não Você falou o que? Certo papai Ok, vamos lá Não pode ir com a máscara Vai, vai, vai É máscara É máscara não Caras, morena Caras Falei Faleiado Faleiado Ruxa aqui Os caras estão ruxando já Não larga Baleado Mareza Vai levar todo mundo Meu Deus Já era Chegou a virar mortal Vou ficar lá Vou ficar lá Nem vou ruxar Senão vou ter que dar bala em todo mundo Ó, Snoopy divulgando Bombar Granada Pode jogar não, joga aqui Vamos ver se chega aqui Fim Acabou Fim 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 Tô louco Cagado em Baleado Ah, foi uma erizinha Cai, cai Cai, cai Tá fudido Hã? Faz o que? Por que não merece? Ah, rapaz Conquistei com o suor Cadê o boleto? Boa Opa Ganhei Corre enviado Eu matei um cara Abra a sala ai Só tem um na ruchada e dois largos Vou ficar aqui porque eu to com um Bota a cara ai Vou botar a cara Ai, errei os tiros Nossa mano, se tivesse virado um pouquinho mais pro canto Não tem Tem um caixote e tem um bifurque Tem um largo Tem um largo, tem um debaixo Mano, eu vou tirar o outro lado Eu vou tirar o outro lado Tem um Tem um Falta de cara mi Eu vou achar o fã do vb Ou Ah, errei Camarion Quem saiu do TS? Não sei, Snoop será? Não, eu não Puta merda, velho Que borrado Eu vou perguntar Se pra botar o mouse tem que sair do TS É hacker É hacker Procura o cara, procura o cara Procura o cara Tá no largo, tá no largo Ô, no largo não Tá no largo não, tá na B Tá na B escondido, atrás do caixote tão grande Vai, vai rápido, vai Demorou pra falar B mano Puta que pariu Vai atrás do caixote, do lado de cá Aí mesmo, não que você pulou Haha, eu falei Não, não, eu falei Eu falei que tava atrás do caixote Aí, ó É É É É É só você baixar aí rapaz Não, porque eu vou ter que abaixar tudo então Abaixa no jogo, tem uma balinha lá Não tem um É Tem todas as reprodução lá Aí você escolhe do programa Abaixa um pouquinho e pronto Não precisa baixar tudo Então Ó Eu acho que eu mesmo comprei um impacto Tem gente aí que envolveu um rádio aqui 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 De quem? Bora ou não? Vai 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 Estrelinha Seu nome é Bruma É Marezia rapaz Haha É o que rapaz? Pera aí Vigiani Ah Ei! Tava um atletaador aí É o fone do Leva da porra O microfone do do Zé Aurei não é? O que é o Zé Aurei? O Snoopy Zé Aurei Eu sou pro Zé Aurei Quer dizer que vocês fizeram uma sacunagem pro Pivetewatcher aí né Lo que? Ok, vamos lá Cavale Fez o que? Oh, aquele caveirinha, lá vai ser o que, será? Você que joga aí, é... Caralho, mano Jogava, o que que tem? Ah, verdade Desmanchou, né Sai Baleado Caralho, mano, o cara é de shot aí, ó Ruxa, porra Ruxa Aí, morre, então Ah, não, foi você não, foi morena Esse filho aí, filho, é perigoso, ó Foi, né, não, será? Vamos ver Isso é errado É, bom ver Metralhadura Né, não, né, não Foi, desligou, né Pulou, pulou lá e pulou no meio Sai Aí No cantinho direito aí Tá ali Tá ali Esse cara tá plantando Tá ali Não tá... Tá parecendo isso daqui não Tá mesmo Que tá, barbache Baleado Cália Baleado Tá, barbache Não tá parecendo o nome da mulher cada ti Tá, barbache Ajuda aqui no meio, porra Ajuda que esse cara tá lá na base ainda, mano Esse cara tá na base Só tem mil de DPI Pô, ninguém mano, nem um... Não tá aparecendo aqui Depois tem que reconectar então É... Ué, quem tá apanhando aí É, que que porra é essa, mano Fui homoinha O melhor não levar uma bala na testa Ah, não mano Basque, vive Basque Basque, não levou pipoca MISSION SUCCESS Ok, vamos Ah, russa logo Tá ligado Fale no saco Fale no saco Fale no saco Fale no saco Acaparou no saco Fale no saco Ccadinha Ruxa, ruxa, já tô na B aqui velho, vocês estão lá atrás É bom que você ganha assistência Ah, puta merda mano, o cara tá com lag aí Ah, puta merda mano, o cara tá com lag aí Não entendi Ele falou que eu tô gravando não, ele falou que eu tô gravando Oh, dele os papãs tudo homem Eu não sei nem nem saber os parceiros Você quer nem saber, já já Morreu geral já Eu acho que eu vou jogar bem logo Tá baixo, tá baixo Tá ruxa, a gente me cago, o varal Tá no ruxo Tô faltando Tem dois clima Eu tenho um agora Ele tá roxo, roxo, eu falei que ele tava indo roxo Ah, onde é velho Vem aí, onde o Boleta tá Ele tá me matando ali Eu não entendo Eu caí ou... Foi quem foi, foi o Boleta caiu Tô prendendo fogo morrer pra esse cara Falei que não Boleta caiu mesmo Eita Nossa O que? O que? O que? Ah é? É verdade Nem sabia O que? Ahn O que? É verdade É verdade Que bom O que? Está roxado dentro da base E aí Porque tá assim Eu vou baixar o ar Ah Agora Eu moro pegando os caras e tudo na Eu moro pegando os caras e tudo na Eu moro E aí Eu moro mostrando meus gols O O O Caraca Ele mira no cara nem atira E papou Vai em cima em cima Ô louco E aí Snoop Tá comendo poeira aí né Acabou Acabou Acabou